aqui, né? É porque a gente pode ter aí umas máquinas novas, com papel e coisa e tal, e tal e coisa pra que ninguém tenha desconfiança. Pode ser que tenha, né? Se não tiver agora, pode ser que nos próximos oito anos, não sei, vai depender muito do que parlamentares e a população possa fazer de pressão pra que isso aconteça da maneira correta, da jeito certo, sem fazer nenhum ato ante. Eu não gosto nem de falar o restante da palavra, porque muita coisa aí eu acho que parece brincadeira, mas não é, né? Pessoas estão sendo presas por causa disso aí. Eles deduzem lá que tal coisa é um ato ante, que acaba fazendo o que querem com as pessoas. Inclusive agora, né? Multar o Bolsonaro um milhão, baseado em que? Porque ele não quis usar o pano na cara. Mas baseado em que? Quem colocou lá esse teto e muda? isso que a gente acha estranho, né? Fazem o que querem, como querem, do jeito que querem. Então, precisamos colocar lá uma pessoa que realmente esteja de acordo em melhorar a situação do povo e não ficar olhando pro seu nariz e ficar brincando com o povo como se o povo fosse bonequinhos de pano ou de plástico que quando você não quer brincar, você coloca ele preso lá no canto e deixa lá. Tomara que o Brasil siga aí o mesmo caminho desse país, né? Da Argentina em questão das máquinas pra não acontecer mais o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Muito do que aconteceu no 8 de janeiro foi devido não ter. Se tivesse isso daí, tá aqui, ó. O povo não tá pedindo prova aí, tá aqui, ó. Não ia ter isso. Não iria ter. Não ia ter confiança. É melhor não ter a desconfiança.